Em uma ação exitosa do efetivo da Romu, da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, dois indivíduos foram detidos após tentarem praticar um furto no bairro Neco Aragão. Para saber mais detalhes a respeito dessa situação, eu converso com a GCM Jéssica, que vai nos repassar as informações. Jéssica, boa noite. A princípio, como a equipe conseguiu lograr êxito na captura desses dois elementos que estavam importunando ali cidadãos de bem. Boa noite. Nosso efetivo estava fazendo rondas. Quando fomos solicitados via CIMOP, informando que um popular estaria pedindo apoio no bairro Neco Aragão, de pronto, seguimos até o local. Chegamos no local, o mesmo constatou que após verificar no seu celular notificações das câmeras de segurança do seu fabrico, avistou dois suspeitos tentando fazer um furto. O mesmo foi até o local para verificar a situação. Chegando no local, os dois suspeitos tentaram se evadir. Só que os dois já tinham colocado os pertences do furto em uma sacola, como uma JBL, uma cafeteira, entre outros objetos. Porém, não deu tempo deles saírem com os objetos, porque o dono do fabrico, no momento da ação, conseguiu avistar o mesmo, porém eles se evadiram do local, sendo detidos por populares. Jéssica, durante a ocorrência, enquanto vocês estiveram lá em contato com os indivíduos, o que eles chegaram a ligar para a guarnição? Os mesmos, eles informaram que realmente fizeram esse furto, tentaram fazer o furto. Durante a ocorrência, foi possível constatar também se eles já são conhecidos por parte da guarnição, por parte do policiamento, com antecedentes criminais? Um dos mesmos, sim. Inclusive, tem passagem por tráfico e por roubo. Aqui na delegacia, foi possível saber quais medidas cabíveis seriam adotadas a respeito dessa situação? E estamos aguardando o procedimento que o delegado de polícia irá adotar. Jéssica, desde já, nossa equipe de reportagem parabeniza o efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capo Baribe, que diuturnamente está trabalhando e tirando de circulação pessoas envolvidas com o mundo do crime, não é verdade? E que parte desse trabalho também é exercido com a participação da população, que contribui através de informações. Exatamente, né? A gente pede à população que qualquer situação ligue para 153 de a Guarda Civil Municipal, que de pronto, iremos atender. Obrigado. Obrigado. Obrigado.